Eu fico sempre desconfiado com as equipas que estão em dificuldade. Eu lembro-me de receber aqui o Farense, que também estava até aquele momento em dificuldade. Lembro-me de receber o Estoril, que também estava até aquele momento em dificuldade. Eu sempre disse, e volto a dizer, e vou aqui dizer também em relação aos Chaves, que é uma equipa muito bem apetreçada a nível de jogadores, que compõem o plantel, com qualidade, que noutras épicas conseguiram uns Chaves europeus, praticamente, ou quase. E daí eu não acreditei maus momentos, cada jogo tem a sua história, e tem a sua vida, e com certeza que vamos ter amanhã um jogo difícil, onde nós queremos, claramente, acabar este ano com uma vitória. E cada vez mais, o futebol está mais rápido, está mais intenso, há mais jogos por época, e o jogador tem que perceber que depende do seu corpo. E por uma razão ou outra, o Verón teve a infelicidade de se magoar muitas vezes. Quando recuperava o primeiro treino com alguma intensidade, magoava-se outra vez, um jogo que entrasse de 5, 10 minutos, magoava-se. Tudo aquilo que nós pudemos fazer para ajudar o Verón a ter sucesso, fizemos. Agora acaba ele também, com este novo passo na carreira, preparar-se bem e justificar tudo aquilo que é a qualidade dele e o investimento que o Flávio Porto fez nele. O meu sentimento é que quando se mexe é pior, mas há, e eu disse também, já disse várias vezes, eu acho que o mercado de janeiro devia servir para as equipas a ver reajustes, poderão haver 3 ou 4 razões do género do Marcano, que infelizmente acontecem no futebol. Agora, entrar em 3 ou 4 jogadores, serem 3 ou 4 jogadores, não me parece que seja o melhor, até porque vai mexer sempre. Porque, vamos lá para uma coisa, ou se são jogadores de qualidade, quer dizer, inequívoca, ou seja, que não haja dúvidas em relação àquilo que é o potencial para chegarem e entrarem de caras, o tempo de adaptação vai coincidir com as férias. Então, percebe, há uns que de uma forma mais rápida conseguem essa adaptação e perceberem que estão numa realidade diferente, não digo-me nem melhor nem pé, mas é diferente aqui no Futebol Clube Porto. Eu acho que não temos arcaboeiço para ir buscar essas grandes estrelas. Muitas das vezes é melhor confiar como eu confio no grupo de trabalho que tenho à disposição, e depois poderá, claramente, porque eu já o disse, haver um ou outro ajuste no plantel. Acho que é necessário. Porque eu sou de uma equipa de Futebol Clube Porto onde a base era toda da formação. Enfim, hoje em dia um jogador, e com a tal Lei Bosman que permitiu uma livre circulação dos jogadores, os bons, os menos bons, os mais ou menos, vai tudo embora. Agora, e hoje é muito mais fácil um jogador, já tiveste a conversa com os bons jogadores, é muito mais fácil um jogador, com todo o respeito, do Rio Ave, do Famalicão, do Aroca, estar no Futebol Clube Porto, o que acontecia antigamente. E mesmo para esta conquista, quando se falamos de títulos europeus, tem muito a ver com isso. É muito difícil guardar os melhores jogadores durante 3 ou 4 anos. Se conseguíssemos, se tivéssemos essa capacidade financeira, com certeza que estaríamos a ombriar, mesmo com os grandes tubarões da Europa, por títulos europeus. Assim é mais difícil.